Oi, gente! Bom dia! Então, gente, agora é meio de meio, hoje é sábado, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Eu tô indo ali na van, gente, almoçar com as crianças, com o Alexandre, depois vou passar no mercado. E tô indo também na van pra ver os materiais escolares das crianças, tá? Eu vou dar uma olhadinha nos valores, se tiver mal, eu vou comprar, porque é bem pouquinha coisa que elas precisam, porque eu não vou comprar mochila nem nada. Então, hoje eu vou aproveitar e dar uma olhadinha ali, tá? E daí eu vou ver o que eu consigo gravar pra vocês, tá bom? Ó, lá tava o Alexandre. Aqui tá os babies. Dá oi. Oi! Oi! Olha a Manu! Dá oi, Manu! Olha o Dudu! Olha! Dá oi! É igual o Manu! Oi, Dudu! Oi, eu sou a Manu! Oi, Manu! Não, é a Abu! Não, é a Abu! Então é isso, gente. Não, é a Abu! Amém. Amém. ai que delícia e a tua tá bom depois vai comer a comida tá e vai comer espirra pessoal de carne a julia vai comer essa aqui de morango e depois vai comer comidinha né E aí E aí E aí E aí Música 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 E as crianças eu comprei só uns negocinhos pra elas fazer o tema de casa Porque eu não tenho a lista delas ainda, não consegui pegar Assim que eu pegar, daí eu faço um vídeo do material delas, separado E, ó, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó, a Adriele pegou esse caderno aqui E quando tava esse caderno, filha? R$34,90, né? R$29,90 tava esse caderno aqui, ó, dela Ele é bem bonitinho dentro, ó Ela pegou esse de 10 matérias Ela prefere de 10 matérias E depois, no meio do ano, ela compra outro de 10 matérias, tá? Do que o de 20, que é muito grandão E daí a folhinha assim, ó Ó, deixa eu ver aqui no meio, ó Ele é assim E daí ela pegou esse aqui de uma matéria Que é pra quê esse aqui, Adriele? Português Não, não, não se lembro Ah, tá O de... Esse de uma matéria, ela pegou pra português separado, tá? Porque ele tem mais... Ele tem mais... Português é mais conteúdo, né? Aí ele é assim, ó Eu não posso mostrar lá no início Porque ela já botou o endereço, tá? Sim E foi isso E ela pegou aquele kit lá Que eu tinha mostrado pra vocês lá na loja, tá? Que eu acho que deu... Era R$59,00, né, mana? R$54,00 R$54,00 Eu tô com R$9,00 na cabeça Era R$54,00 aquele kit Daí ela pegou aqui lá Que já vinha o lápis Os lápis de escrever Cola Tá? E as neném, gente, olha O que eu comprei pra elas Elas já abriram tudo Então... Traz aqui pra mãe mostrar Olha Então tá tudo perdido já, ó Aqui tá uma bagunça Que elas tão brincando Pega a roupa da mãe ali Pra mãe mostrar também Elas pegaram duas colinhas Dessa aqui, ó Colinha bastão Isso é pra fazer tema de casa, tá, gente? Ah Elas pegaram dois caderninhos, ó Eu fiz um desenho R$7,99 Não mostra Não é pra mostrar teu desenho? Mostra Mostra o adesinho Ó, tem esses adesinho Esse colinho Isso aqui é pra elas Escrever em casa aí Ó, meu desenho E meu desenho Meu nome Aqui não tem nada Vem aqui Vem aqui Tá bom Ó Daí eu comprei um negocinho Desse aqui Que acho que tava R$3,99 E a três apontadorzinho Desse simples Que elas já abriram Eu deixei a bolsa limpa Não fui ver Aí compraram esse lápis aqui, ó R$19,99 Porque outras cores Elas já tem aqui Que sobrou do ano passado Pra fazer o seu em casa Delas pegaram só mais esse aqui E pegaram um pacotinho Que vem nessas borrachinhas Simples assim, ó Espera, filha Que é Acho que tava R$3,99 Quatro borrachinhas Dessa aqui, ó Essa parte de biquíni Aqui, ó De cima Ali tem um bojo Porque o que eu tinha ali Eu só tava com um, então, né E não tinha bojo também Esse aqui tem, ó Ele é assim Tipo um topperzinho, sabe Ó Eu li esse aqui E ele tava R$39,99 E como eu não uso biquíni assim, né De ficar só de biquíni na praia Comprei esse shortzinho aqui, ó Que ele é um tecido bem levinho Pra entrar na água mesmo, sabe Deixa eu ver R$49,99 Então, ó Me combina, sabe Aí aqui também eu peguei, ó Eu peguei não O Alexandre pegou essa tábua de carne Que a gente tava precisando A nossa é daquela de vidro Mas ela desamola muito a faca Daí nós pegamos essa aqui Tava R$19,90 Acho que ela é de bambu isso aqui Então ela é boa E pegamos também É Uma chaleirinha elétrica Que tava muito necessitada, gente Tava esquentando água Num galão Numa leiteira, sabe E ela tava bem baratinha Tava R$69,90 Então Eu gostei bastante E trouxe ela, tá Eu peguei na cor vermelhinha Porque a minha cafeteira ali Já é vermelha A minha torradeira também é vermelhinha Eu peguei esse aqui vermelhinho também, tá Foi isso, gente E ó, gente O penal da Adriele Ela Eu já tinha pego um outro dia Em outra lojinha lá, tá Essa aqui Ela é uma Na realidade ela é uma necessaire, sabe Mas daí ela vai usar como penal E Porque ele é um material bem bom Bem largo, sabe Bastante coisa E ela tem outros penais ali também Se ela precisar Aí aqui ela já guardou as coisinhas dela, ó Tá Não deu nem tempo de eu mostrar pra vocês Elas grudaram na bolsa ali Mas tá bom, né Deu pra vocês verem Esse aqui eu não comprei agora, tá Eu já tinha comprado esses dias pra ela Então foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado De ter passado um pouquinho aqui No próximo dia Tchau Com a gente Tchau 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 E é isso, gente Um grande beijo Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau